A Imaginação Audiobooks apresenta Sonetos de Camões Selecionados Unicamp Narração Jereca Nova Soneto 136 A fermosura fresca serra E a sombra dos verdes castanheiros O manso caminhar destes ribeiros Donde toda a tristeza se desterra O rouco som do mar a estranha terra O esconder do sol pelos outeiros O recolher dos gados derradeiros Das nuvens pelo ar a branda guerra Enfim, tudo o que a rara natureza Com tanta variedade nos ofereces Me está, se não te vejo, magoando Sem ti, tudo me enjoa e me aborrece Sem ti, perpetuamente estou passando Nas mores alegrias, more tristeza Soneto 101 Ah, minha Dinamene Ah, se deixaste que não deixara nunca de quererte Ah, ninfa minha Já não posso ver-te Tão assim a esta vida desprezaste Como já para sempre te aparaste De que tão longe estava de perderte Puderam estas ondas defender-te Que não visses quem tanto magoaste Nem falar-te somente a dura morte Me deixou que tão cedo negro manto Em teus olhos deitado consentiste Ó mar, ó céu, ó minha escura sorte Que pena, sentirei que valha tanto Que ainda tenho por pouco o viver triste Soneto 80 Alma minha gentil que te partiste Sem remédio de perder-te Roga a Deus que teus anos encurtou Que tão cedo de cá me leve a ver-te Quão cedo de meus olhos te levou Soneto 05 O amor é fogo que arte sem se ver É ferida que dói e não se sente É um contentamento descontente É dor que desatina sem doer É um não querer mais que bem querer É um andar solitário entre a gente É nunca contentar-se que contente É um cuidar que ganha em se perder É querer estar preso por vontade É servir a quem vence O vencedor É ter com quem nos mata lealdade Mas como causar pode seu favor Nos corações humanos amizade Se tão contrário a si É o mesmo amor Soneto 03 Busque amor, novas artes, novo engenho Para matar-me E novas esquivanças Que não pode tirar-me as esperanças Que mal me tirará o que eu não tenho Olhai de que esperanças me mantenho Vê de que perigosas seguranças Que não temo contrastes nem mudanças Andando em bravo mar Perdido lenho Mas conquanto não pode haver desgosto Onde esperança falta Lá me escondo Amor o mal que mata e não se vê Que dias há que na alma me tem posto Não sei quê Que nasce não sei onde Vem não sei como E dói não sei porquê Soneto 120 Cá nesta Babilônia Donde mana Matéria qual O mau mundo cria Cá onde o puro amor Não tem valia Que a mãe Que manda mais Tudo profana Cá onde o mal Se afina E o bem se dana E pode mais Que a honra Tirania Cá onde a errada E cega monarquia Cuida que um nome Vão a desengana Cá neste labirinto Onde a nobreza Com esforço E saber Pedindo vão As portas Da cobiça E da vileza Cá neste escuro Caos De confusão Cumprindo o curso Estou da natureza Vê se me esquecerei De ti Sião Soneto 43 Como quando Do mar tempestuoso Marinheiro Laço e trabalhado Do um naufrágio Cruel Já salvanado Sol O vir nele O faz Metroso E jurem Que veja Bonançoso O violento Mar E sossegado Não entre nele Mais Mas vai forçado Pelo muito Interesse Cobiçoso A si Senhora Eu Que da tormenta De vossa vista Fujo Por salvar-me Jurando De não mais Em outra Ver-me Minha alma De vós Nunca se ausenta Dá-me por preço Ver-vos Faz tornar-me Donde fugir Tão perto De perder-me Soneto 57 De vós De vós me Aparto A vida Em tal mudança Sinto vivo Da morte O sentimento Não sei Para que é ter Contentamento Se mais há De perder Quem mais Alcança Mas dou-vos Esta firme Segurança Que posto Que me mate Meu tormento Pelas águas Do eterno Esquecimento Segura Passará Minha lembrança Antes Sem vós Meus olhos Se entristecem Que com qualquer Cous outras Se contentem Antes Os esqueçais Que vos esqueçam Antes Nesta lembrança Se atormentem Que com esquecimento Desmereçam A glória Que em sofrer Tal pena Sentem Soneto 01 Enquanto Quis fortuna Que tivesse Esperança De algum Contentamento O gosto De um suave Pensamento Me fez Que seus Efeitos Escrevesse Porém Temendo O amor Que aviso Desse Minha escritura A algum Juízo Isento Escureceu Meu engenho Cotormento Para que Seus enganos Não dissesse Ó vós Que amor Obriga A ser Sujeitos A diversas Vontades Quando Lerdes Num breve Livro Casos Tão Diversos Verdades Pura São E não Defeitos E Sabeis Que Segundo O amor Tiverdes Tereis O Entendimento De Meus Versos Soneto 14 Está o Lacivo E doce Passarinho Com o Biquinho As Penas Ordenando O Verso Sem Medida Alegre Librando Expedindo No Rústico Raminho O Cruel Caçador Que Do Caminho Se Vem Calado E Manso Desviando Na Pronta Vista Seta Endireitando Lhe Dá No Estígio Lago Eterno Ninho De De Sartre O Coração Que Livre Andava Posto Que Já De Longe Destinado Onde Menos Temia Foi Ferido Porque O Freixeiro Cego Me Esperava Para Que Me Tomasse Descuidado Em Vossos Claros Olhos Escondido Soneto 92 Mudam-se Os Tempos Mudam-se As Vontades Muda-se O Ser Muda-se A Confiança Todo O Mundo É Composto De Mudança Tomando Sempre Novas Qualidades Continuamente Vemos Novidades Diferentes Em Tudo Da Esperança Do Mal Ficam As Mágoas Na Lembrança E Do Bem Se Algum Ouve As Saudades O Tempo Cobre O Chão De Verde Manto Que Já Coberto Foi De Neve Fria E Enfim Converte Em Choro O Doce Canto E Afores De Mudar De Cada Dia Outra Mudança Faz De Mó Espanto Que Não Se Muda Já Como Soia Soneto 129 Na Ribeira Do Eufrates Assentado Descorrendo Me Achei Pela Memória Aquele Breve Bem Aquela Glória Que Em Ti Doce Sião A Causa De Meus Males Perguntando Me Foi Como Não Cantas A História De Teu Passado Bem E Da Vitória Que Sempre De Teu Mal Has Alcançado Não Sabes Que A Quem Canta Se Lhe Esquece O Mal Inda Que Grave O Rigoroso Canta Pois E Não Chores Dessa Sorte Respondo Com Suspiros Quando Cresce A Muita Saudade O Pietoso Remédio É 106 O Céu A Terra O Vento Sossegado As Ondas Que Se Estendem Pela Areia Os Peixes Que O Mar O Sono Enfreia O Nocturno Silêncio Repousado O Pescador A Ónio Que Deitado Onde Covento Água Se Meneia Chorando O Nome Amado Em Vão Nomeia Que Não Pode Ser Mais Que Nomeado Ondas De Ceia Antes Que Torna-me A Minha Ninfa Que Tão Cedo Me Fizeste A Morte Estar Sujeita Ninguém Lhe Fala O Mar De Longe Bate Move-se Brandamente O Arvoredo Leva-lhe O Vento A Voz Que Ao Vento Deita Soneto 131 O Dia Em Que Eu Nasci Moura E Pereça Não Aqueira Jamais O Tempo Dar Não Torne Mais Ao Mundo E Se Tornar Eclipse Nesse Passo O Sol Padeça Luz Lhe Falte O Sol Se Lhe Escureça Mostre O Mundo Sinais De Se Acabar Nasçam Lhe Monstros Sangue Chov Voar A Mãe O Próprio Filho Não Conheça As Pessoas Pasmadas De Ignorantes As Lágrimas No Rosto A Cor Perdida Cuidem Que O Mundo Já Se Destruiu Ó Gente Temerosa Não Te Espantes Que Este Dia Deitou Ao Mundo A Vida Mais Desgraçada Que Jamais Se Viu Soneto 133 O Tempo Acaba O Ano O Mês E A Hora A Força A Arte A Manha A Fortaleza O Tempo Acaba A Fama E A Riqueza O Tempo O Mesmo Tempo Em Si Chora O Tempo Busca E Acaba O Onde Mora Qualquer Ingratidão Qualquer Dureza Mas Não Pode Acabar Minha Tristeza Enquanto Não Quiser Des Vós Senhora O Tempo O Claro Dia Torna Escuro E O Mais Ledo Prazer Tempestade Em Grã Bonança Mas De Abrandar O Tempo Estou Seguro O Peito De Diamante Onde Consiste A Pena E O Prazer Desta Esperança Soneto Oito Pede O Desejo Dama Que Você Não Entende O Que Pede Está Enganado E Este Amor Tão Fino E Tão Delgado Que Quem O Tem Não Sabe O Que Deseja Não A Cousa A Qual Que Não Queira Perpétuo Seu Estado Não Quer Logo O Desejo Desejado Porque Não Falte Nunca Onde Sobeja Mas Este Por Efeito Em Mim Se Dana Que Com A Grave Perda Tem Por Arte O Centro Desejar Da Natureza Assim O Pensamento Pola Parte Que Vai Tomar De Mim Terrestre E Humana Foi Senhora Pedir Esta Baixeza Soneto 100 Quando De Minhas Mágoas A Comprida Imaginação Os Olhos Me Adormece Em Sonhos Aquela Alma Me Aparece Que Para Min Foi Sonho Nesta Vida Lá Lá Nua Soidade Onde Estendida A Vista Pelo Campo Desfalece Corro Para Ela E Ela Então Parece Que Mais De Mim Se Alonga Compelida Brado Não Me Fujais Sombra Benina Ela Os Olhos Em Mim Com Brando Beijo Como Quem Diz Que Já Não Pode Ser Torna A Fugir Me E Eu Gritando Dina Antes Que Diga Mene Alardo E Vejo Que Nenhum Breve Engano Posso Ser Soneto Trinta Sete Anos De Pastor Jacob Servia Labão Pai De Raquel Serrana Bela Mas Não Servia Ao Pai Servia A Ela E A Ela Só Por Prêmio Pretendia Os dias Na Esperança De Um Só Dia Passava Contentando Se Com Vê-la Porém O Pai Usando De Cautela Em Lugar De Raquel Lhe Dava Lia Vendo Triste Pastor Que Com Enganos Lhe Fora Se Negada A Sua Pastora Como Se A Não Tiver A Merecida Começa De Servir Outros Sete Anos Dizendo Mas Serviria Se Não Fora Para Tão Longo Amor Tão Curta Vida Soneto 20 Transforma Se O Amador Na Cousa Amada Por Virtude Do Muito Imaginar Não Tenho Logo Mais Que Desejar Pois Em Mim Tenho A Parte Desejada Se Nela Está Minha Alma Transformada Que Mais Desejo O Corpo De Alcançar Em Si Somente Pode Descansar Pois Consigo Tal Alma Estaliada Mas Esta Linda E Pura Semideia Que Com Um Acidente Em Um Sujeito A Si Com A Alma Minha Se Conforma Está No Pensamento Como Ideia E O Vivo E Puro Amor De Que Sou Feito Com A Matéria Simples Busca A Forma Soneto 145 Vencido Está De Amor Meu Pensamento O Que Mais Pode Ser Vencida A Vida Sujeita A Vos Servir E Instituída Oferecendo Tudo A Vos Intento Contente Deste Bem Louva O Momento Ou Hora Em Que Se Viu Tão Bem Perdida Mil Vezes Desejando A Tal Ferida Outra Vez Renovar Seu Perdimento Com Essa Pretensão Está Segura A Causa Que Me Guia Nesta Empresa Tão Estranha Tão Doce Honrosa E Alta Jurando Não Seguir Outra Aventura Voltando Só Por Vós Rara Rara Firmeza Ou Ser O Vosso Amor Achado Em Falta Você Ouviu Sonetos De Camões Selecionados Unicamp Por Imaginação Audiobooks Narração Jereca Nova Vosso 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 Obrigado.